Capital, na sua Capital FM, mensagem para um dia melhor. De hoje em diante eu vou ter um pensamento diferente para mudar a minha vida. A partir de hoje, todos os dias ao acordar, eu vou dizer assim, eu vou ser feliz. Eu vou lembrar de agradecer ao sol, pelo seu calor, a luminosidade e a vitalidade que ele me traz. Agradecer mais ainda porque sinto que estou vivendo, estou respirando. Eu lembrarei de sentir a beleza das árvores, das flores. Eu vou sorrir mais, sempre que eu puder. Vou cultivar mais amizades, neutralizar da minha vida as inimizades, sem prejudicar, claro. Mas vou deixar de me preocupar tanto com isso. Não vou julgar os atos dos meus semelhantes ou companheiros, vou aprimorar os meus atos. Lembrarei de ligar para alguém para dizer que estou com saudades. Reservarei minutos de silêncio para ter a oportunidade de ouvir muito mais. Não vou lamentar, nem amargar as injustiças e pensar no que posso fazer para diminuir os seus efeitos. Terei sempre em mente que um minuto passado não volta mais. Vou viver todos os minutos intensamente e o máximo que eu puder, fazendo sempre o meu melhor. Não vou sofrer por antecipação, prevendo futuros incertos, nem com atraso, lembrando que existiram coisas sobre as quais eu não tenho mais ação. Não vou pensar no que não tenho e gostaria de ter, mas em como posso ser feliz com o que eu já possuo. E o maior bem que possuo é a minha própria vida. Vou lembrar de ler uma poesia, de ouvir uma canção, vou dedicar isso a alguém, vou fazer alguma coisa para tornar belo o dia de alguém, sem esperar nada em troca, apenas pelo prazer de ver alguém sorrir. E é isso que eu quero. Vou lembrar que existe alguém que me quer bem, vou dedicar uns minutos de pensamento para aqueles que já foram também, para que saibam que serão sempre uma doce lembrança, até que venhamos a nos encontrar também. Vou procurar dar um pouco de alegria para alguém, especialmente quando sentir que a tristeza e o desânimo querem se aproximar, porque é muito bom ser o bem de alguém. E quando a noite chegar, vou olhar para o céu, para as estrelas, para o luar, e agradecer a Deus porque hoje, nesse dia, eu fui feliz. O começo de um dia é o momento mais importante, porque é nesse instante que fazemos aquela primeira respiração profunda para dar o start no novo dia. As energias que emanamos pela manhã irão determinar como será o nosso dia inteiro. Por esse motivo é que é tão importante desejar coisas boas, pensar coisas boas, transmitir coisas boas, alegrias, positividade e, principalmente, felicidade. Bom dia para você, que seja uma excelente semana. E a vida volta logo para o lugar.